Agora é a hora da gente sortear uma caixa de facas para os inscritos que estão aqui na live. Deletar 127 ações inválidas. Eduardo Furlan, o Edu... Olha o Edu, já tem mil mensagens no chat, velho. Velho, ele já ganhou outros sorteios aqui da live. Ah é, a gente ganhou uma Alpes Immob na conta dele, que legal, que legal. Vamos lá, mano, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que depositar aqui, usando o cupom REI, é claro, para ganhar uns 40% de bônus, 200 dólares na conta dele. Que aí vai dar mais ou menos o valor exato para a gente abrir a caixa de faca. Então vamos lá, cupom REI, 200 dólares. Só lembrando, se eu depositar 200 dólares sem usar o cupom REI, eu vou receber 1.400 coins. Eu não abro a caixa de faca, vai ficar faltando 500 e poucos coins. Então, se a gente usar o cupom REI, aí já dá o valor para abrir a caixa de faca. Depositei os 200 dólares aqui na conta do inscrito e vamos direto ao ponto. Não, não é caixa saldo não, irmão. É a caixa de faca. Ai, tomara que venha uma faca muito top para o inscrito, velho. Puta que pariu! Uhul! Caralho, uma carambite lore, irmão! 554 dólares, ela não está disponível. Mas você pode escolher Butterfly Crimson Web, Talon Doppler, Talon Tiger Tooth, Paracord Fade. Meu Deus! Caralho, na conta do inscrito, velho. Para provar aí para vocês que o CSGO.net é 100% legítimo. Ele pediu a Butterfly. Então, seu pedido é uma ordem, meu querido. Butterfly Crimson Web. Já peguei aqui para você. Vamos fazer um aprimoramento. Vamos tentar ganhar uma luva para ele, velho. Com esses 130 coins que sobrou aqui. Vai aqui, né? 22%. É isso, mano. Ainda veio uma luva vizinha, ó. Fizemos 200 dólares virar mais de 600. Mano, a chance dele ganhar essa carambite lore era 0.05%. Ó, chama. Aí, ó. Aí, ó. Sempre uso o cupom Saulo. Aí, esse mês de dezembro, cupom REI. Tá vendo, mano? O cara dá essa moral para mim e o Salon retribui. Da maneira que consegue, né, velho? Aí, ó. Uma nova notificação de troca. Chegou a Butterfly. Veio veterana de guerra, infelizmente. Porém, porém, porém. Vamos ver aqui no mercado. Quanto que ela vale? 3.600 reais. A mais barata sendo vendida. 3.600 reais. Aí, a Butterfly que ele ganhou, guys. Float veio 0.58. É uma Butterfly, velho. Foda-se. Ah, tá desgastada, Saulão. Porra. É uma faca de 3.600 reais, velho. Se você tá falando que essa faca tá feia, irmão. Tu é um invejoso. Invejoso. O menino ganhou. De graça. De graça. Tá top, velho. Cê é louco. Tá top. Ó, ela vale 330 reais. Quase 4 mil reais o inscrito ganhou, então, né? 330 mais 3.600. Mano, cê é louco. Cê tá feliz, Edu? Cê tá feliz? A única coisa que eu quero saber é cê tá feliz, papi? Parabéns, viu, irmão? Parabéns. CSGO.net. Cupom REI. R-E-I. 40% de bônus. Fechou? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Acompanha as lives na Twitch. Twitch.tv. Barra Saulo. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Tchau, 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 tchau.